O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa Foi por aqui, foi por ali Foi por aqui, foi por ali Aí ele parou, olhou Viu um peixinho, abriu a boca e... Não pegou o peixinho Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa Foi por aqui, foi por ali Foi por aqui, foi por ali Aí ele parou, olhou Viu um peixinho, abriu a boca e... Não pegou o peixinho Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa Foi por aqui, foi por ali Foi por aqui, foi por ali Aí ele parou, olhou, viu um peixinho Abriu a boca e... Pegou o peixinho Pegou o peixinho Ficou com a barriga deste tamanho Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré já foi embora da lagoa Foi por aqui, foi por ali Foi por aqui, foi por ali Aí ele chegou na beira da lagoa Deitou e... Ficou com a barriga